A cultura de um país pode ser entendida através da sua gastronomia. O caráter indiano é uma cacofonia, uma mistura de condimentos, gostos e aromas. Na primeira mordida, a cacofonia diminui e a melódia começa. Cada sabor complementando o outro. A verdadeira Índia come o melhor nas suas ruas movimentadas. Mumbai, casa de 10 milhões de sonhadores, capital financeira e centro da indústria cinematográfica, metropole mais nova. Seu povo e sua comida se reinventam constantemente. Massala e temperos indianos são adicionados ao sushi, macarão, ao doce e até as panquecas do sul da Índia. A comida de Mumbai reflete o seu povo, adaptável, inventivo e não perde uma oportunidade. Tal como a história conta, o início da década dos 70s, a família védia costumava vender aluwaras, o croquete de batata, na estação de trem em Dadar. O belo dia, um client pediu o aluwaras no pão e daí surgiu o pãowaras. Hoje ela é uma indústria de 500 milhões de dólares, onde se vendem cerca de 100 mil vada-pais por dia. É isso, gente! Olá pessoal, eu recebo muito bom vada pavos. Os imigrantes levam a sua comida para toda a par e muitos imigrantes de Mumbai asseguram que a sua comida de rua tem uma presença indiana e com um gosto internacional. Aqui a comida tradicional do sul da Índia foi reinventada vigorosamente. Aqui a comida tradicional do sul da Índia foi muito bom. Aqui a comida tradicional do sul da Índia é a comida tradicional do sul da Índia. que é uma comida tradicional do sul da Índia. A comida tradicional do sul da Índia é uma comida tradicional do sul da Índia. Katero, desde os últimos 12 anos. Isso é porque há tantas pessoas que nós temos visto, que estão fazendo mais e mais consciente hoje em dia. O objetivo principal é manter o Mumbai fit e saudável. A Swanand Kirkhere, escritor de letras musicais e cantor famoso, chegou ao Mumbai de Popal, do centro da Índia, com uma música nos seus lábios e bolsos cheios de sonhos. Ele não conhecia a cidade, não é a cidade do conhecia. No início, o Swanand da Penestinia dinheiro para comer, nas carosas da rua, alacar. Mumbai é uma visita pela Mohamed Ali Road é imperdível. As ruas ficam cheia de gente depois do pôr do sol. Os musulmanos quebram o seu jejum, se juntam o Swanand e outros mumbaikas. No ano de amor, você chegou à Mumbai de Mohamed Ali Road, , osmans e suleiman, osmans e osmans, em ferni, malpoia. E osmans dosmans, osmans dosmans, não comeram a flátoon, não comeram nada. E você não comerá nada. O nosso trabalho foi 80 anos, em 1936. Todos osmans, são um novo item que se transforma. E hoje é um novo item, hoje é um novo item? Hoje é um alacar, a mixed fruit malai e strawberry firme. Strawberry firme? Estou muito feliz, não é? Estou muito feliz. Quer seja a orgia de carne ou a rigorosa tema vegetariano, as ruas de Mumbai têm tudo. Juhu Beach, meca das ruas de comida de Mumbai, serve-lhe no ambiente onde se escutam as ondas do mar. Suananda insiste que a comida local da rua, como pao badi, chate e goles são as melhores. Correct. Boss, eu tinha um grande pao badi. Quando você faz um pao badi? Desde 1961. Para os trabalhadores, eles têm problemas com os vegetais para comer. Então, eles estão misturando os vegetais. Econômico. Mas agora é um pouco diferente, um pouco diferente. Masala, agora é um pouco. Um pouco de comida. Um pouco de comida. Um pouco de comida. E esse aqui vem com a pav bhaji. Eu sei algo sobre isso. Vazco de Gama, vem aqui. Por isso, esse aqui vem. E no português, o pav bhaji é chamada de pav. Então, esse é um pouco de comida que eu tenho. E quando eu deixo a pav bhaji, pav bhaji pimentado é banhado com golas chaladas. O pecol gelado de Mumbai com o pauzinho tem que ser chupado com barulho para ser curtido. Eu não vou colocar nada. O pav bhaji, o pav bhaji, o pav bhaji. O pav bhaji, o pav bhaji. O pav bhaji, o pav bhaji. A gastronomia da cidade do sonho está sempre mudando, mas é sempre deliciosa. Por outro lado, Kolkata, a cidade da alegria, orgulha-se da autenticidade da sua comida de rua. Aqui também há mudanças, mas não com a velocidade e agressividade das outras cidades. Kolkata exala a história das épocas que passaram. Os paladores das comunidades esquecidas, que mantiveram durante séculos a sua identidade e defendem a sua comida. O que é isso? Kolkata tem uma história de 300 anos. De ser uma cidade onde todos os tipos de culturas têm survived. Armanianos, Britaes, Portugueses, East Indians, Khan Samas, os muslims. Tem uma combinação de comida. Kolkata é o que é, por causa do seu coração. Você sabe, Kolkata sempre foi muito bem, as pessoas sempre não gostam de comer em restaurantes. Nesse tipo de classe social, está na rua e comer. E ele não tem alguma coisa sobre isso. A comida de Tangra não é sempre em restaurantes, é também na rua em Tangra. Após toda a noite de partida, no parque, que chamamos de Clube de Tangra, é onde estamos, na manhã, com uma boa comida, com uma comida chinesa no Chinatown. Antigamente, esses vendedores serviam à comunidade chinesa. Hoje, eles dependem dos membros do clube e dos turistas que apareçam para provar a comida da cidade de China. Para os jovens, é noite de festa, é café da manhã chinês na cidade da China. Para os velhos, é uma manhã de yoga no parque ou no Medan. Professor de Yoga com 80 anos de idade, Sr. Arora e seus amigos visitam a Sharma Tea House em Bhovani por mais de uma década para o chá e para o papo. Uma mal-a-a-a-cela, em cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Mori é integral parte do Bengal. Nossos-o-o-e-mori, as feitas, o prado foi muito ben… O que foi? Osanan-o-e-mori, Baja chana, chanachur, nariyal, harimirch, adrak, piyaj, alu. Depois, kala nawak, garam masala, moody masala, mustard oil, sarso tel. E mix away 5 rueda. It beats the so-called Bombay Bhael Puri any day. Quando o ator internacional Victor Benergy concordou em fazer parte desse filme com a sua filha Kea, nos ficamos muito felizes. Victor possui a distinção de fazer parte do filme David Lean, um filme romano-polanski e um filme de Saterjit Ray. Quea fala da sua paixão por film se pela comida. Cancha puchka? Ok. Chalo bai, puchka. Dhania pata hai? My earliest memory of Kolkata is piggybacking on Baba's back whilst he downed puchka after puchka at his favourite street corner. Soon, he said to me, when I grew up, I would be able to decide upon my own favourite puchka seller. He wasn't wrong. I did. And I went on to discover and appreciate all the foods that Baba relished. Your wretched paani puris in Bombay and Golgapas in Delhi are just a cheap imitation of this. Thank you. Thank you. The water is the differentiator. So, in this case, they don't add too much of pudina and dhania in Calcutta. Unlike in the north, in the Golgapas, lots of it and there's kacha longka happening. In this case, it's very, very simple and Bengalis like a sweet taste. So, you will see it's slightly sweetish. It's not so sharp as the north. And they add that rock salt, which is a differentiator. To me, even today, even if I have it wherever I am in Bombay or I go back to have the puchka. I mean, I don't think you can beat that. One single and double chicken. One double mutton. One double mutton. Variam as histórias de como o catirol começou. Talvez trabalhadores apressados queriam algo rápido e portátil. Ou os ingleses não queriam tocar nos kebabs. Enrolar numa paranta era a solução. O facto da o catirol se tornou-no um sucesso imediato. É um tributo ao seu palador e aos colcatanos que adoram comer carne. Thank you. A comida da rua da Kolkata invoca uma cultura gentil. Permite manter a identidade de todos os que aparecem. De frente da Delhi, onde o peso da história é sentido na assimilação. Aqui a comida da rua beneficiu da adiação constantes técnicas, ingredientes e condimentos do leste e do oeste situado tal como ela é na Grand Trunk Road. Os paladores de Delhi são robustos e complexos, apropriados para a cidade capital, que é velha e nova. A escritora de viagens, crítica da culinária e amiga Leslie esta vez está em Delhi há uma década. Como repórter e editora da comida, tem uma visão interna da cidade e da comida. Ela leva-nos a um junto em Delhi e partilha conosco os seus segredos. Delhi, minha cidade, é uma cidade de vários lados. Alguns dizem que há 9 cidades de Delhi, alguns dizem que há 13. Eu conheço dois desses. Uma é a New Delhi, em que eu moro agora. E a outra é a sua imediante predecessor. O Delhi, onde estamos agora, que é a cidade de Shah Jahan. A cidade de Shah Jahan é um dos maiores grandes mosques em Asia. As pessoas vêm por cento para construir no delis sobre os ruins dos primeiros. Todos eles trouxeram suas tradições para a cidade. Todos foram amalgamados para a cidade de Delhi. E todos são parte da sua tradição para a cidade. Para ter a comida que é tradicional, que a cidade faz muito bem, e dizem que, quer dizer, você deve vir aqui para a cidade de Shah Jahan, a cidade de Burani Delhi. Para ter a cidade de Shah Jahan. No interior de Chandni Chok, encontra-se um dos segredos mais bem guardados de Velha Delhi. Lotan Kekulche Chole. Sobre graus de bico, que Leslie não gosta de contar para ninguém. Mas para nós, ela abre uma exceção. Meu nome é Mahavir Kashiya. Eu moro de tarde a 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 tarde. E todos os homens, os homens, os homens. Dali Chole Kulche Chole. Ele tem sido servindo Kulche Chole como o pai e o pai do. E o pai do. E o pai do. Ele era chamado Lotan. E ele é famoso, todo o Dali, como Lotan Kekulche Chole. A família reputada é baseada na taste de novo. Cada vez que você come aqui, deve ser o mesmo. E deve ser o mesmo. E deve ser o mesmo. E deve ser o mesmo. Talvez. O mesmo. O que você tem。 O que você tem que esse tipo, vocês recebem para sempre. Porque esse tipo de item é muito bom. Que você possa ver se sentir certo. O tipo de chole, vocês não podem conseguir conseguir. O que você tem que ver. O tipo de chole ézero. O que aquilo são suas máscaras. É sério. O que é cheio de chole, você pode fazer. Isso é o fogo com a manhã. É o cofe. É o fogo com uma céna desceima. O que é muito bom? É muito bom. 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 Você vai encontrar parathas em toda cidade. E em Delhi. Você vai encontrar parathas em toda cidade. Você vai encontrar em toda a cidade. Mas para experimentar melhor parathas em Delhi, você tem que vir aqui. A cidade que é chamada de parathas que oferece. Infacto, Prani Dali tem vários lugares que são chamados de alimentos. Como a Gali Anaar, que é chamada de pomegranate. E a Gali Samosa, que é chamada de alimentos. Porque muitas pessoas vivem na Gali. Gali Parathewaali é chamada, porque tem famosa paratha shops, que não são só famosa em Delhi e em India, mas, infacto, em Tivari Ji, que isso não se chama Gali Parathewaali. Isso não era Gali Parathewaali. Antes era pequeno. A Gali daia. A Gali daia. A Gali daia foi feita em 1875. Quando a gente faz duas partes partes, agora a gente aumentou. Agora, a gente aumentou. Agora, a gente aumentou. E a Gali daia paratha. So, this is how you uniquely get a Paratha and Parathewaali Gali. You'll get your Paratha like you get anywhere else. But you'll get this Kale Imli ki Chutni, which is very tangy and very special. You'll get a mildly spicy dish of potato. You'll get this homemade mint and coriander chutney. These very crisp pickles. And two types of vegetables. Pumpkin. And again, another potato. Take a piece of Paratha. Along with the vegetable. And dip it into any chutney. And take a bite of the pickle and that. That's awesome. The breakfast puris and Parathes have been my highlight so far. Just, you know, the soft bread dipped in the potato and sort of tomato gravy. It's been really nice. I've enjoyed it. It's actually quite spicy, but very good. The Hindu Hindu festival popular Ramlila has been in place. The processions serpentians, through Chan-Ni Chok, to the port of Achmiri. And with respect for the celebration, the famous tandoori in Delhi Chut Shop, does not escape the eyes. Today, in a different way, we look for the beautiful Ram Laddues. This is Ram Laddues. It's called Moong ki Daal ke Laddues. It's very popular in Lajpat Nagar center market. It's very popular in Lajpat Nagar. Chutney and Mooli. The ingredients are very tasty. Please, you can try it too. The Laddues are famous. Moong and Chane ki Daal ke Laddues. We add Moongi Chutney. One and Aisha. From Kareem Adin to the United Nations. em 1911, no novo esforço de alimentar o povo que vinha para dele assistir à coroação do rei Jorge V. Naquela altura só havia dois itens no cardápio. Hoje o Karim está no guia Lonely Planet. Hoje o Karim oferece uma variedade excitante de comida da rua. Alguns dizem que é a melhor comida do país, mas isso é uma guia que ainda não foi ganhada. Nós deixamos para trás os encantos irresistíveis de Delhi e vamos entrar na cidade poética dos navapos de Lacnau, onde os paladores reais ainda influenciam a comida da rua. Lacnau, Shirazi Hinda, cidade dourada do leste, também é conhecida por Constantinopla de Índia. As chandigas mansões enormes em mambaras, ruelas estreitas e estilo de vida singular, tudo lembra a grandeza de uma cidade que pertencia à era que passou. Singular entre as cidades indianas, Lacnau se orgulha da cultura e da comida da rua, cujos pratos famosos tiveram origem nas cozinhas reais dos antigos navabs de Awad em Uttar Pradesh. Quem melhor pode nos apresentar as delícias de Lacnau do que um descendente da corte real, On Ao Nuaab Mir Jafor Abdullah. O que é o capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O que é o capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. O capital de Niga Rã, que é o capital de Niga Rã. A gente fazemos um pouco. Então, a gente fazemos um pouco. Masala, o que é a gente fazemos. Essa é uma carne de burrito. Eu estou vendo. E eu estou falando sobre isso. Como é que é? Sabele. Um minuto, dois, três pimentos. A influência da culinária na Wabi é observada não apenas nos ricos pratos da carne, como também nas extravagantes dos rias. Nós provamos as sobremesas da laknau do verão e do inverno, o kulfi delicioso feito de leite ou o sorvete indiano e o ilusivo makan malai, o creme espumoso com o gostoso palador da safraão que é vendido durante o breve verão. Nós precisamos fazer um bom, que são todos os ricos que precisamos ir para o seu fome. Eles recebem uma caça que são usadas, que são usadas para o nosso fome. Os nossos fomem são usados também nos ricos. Os ricos são muito famosos que estão aqui. Como você já ouviu, que são algumas quebadas, 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 Uma visita à loja de Tunde-e-Kababui no choc 1 a minabade uma peregrinação que o chamantista comida deverão fazer. Por isso, eles chamam de Tunde-e-Kabab por quase 25 anos, pelo menos duas vezes, se não mais mais do que. A melhor parte dos kebabs aqui é que eles mellem em sua boca, eles são intoxicados e nada pode beat-se. Você pode apenas ver com o meu coração que eu amo esses kebabs. A história de Lacnau é sua comida de rua e para sobreviver, da culinária real que vive na época comercial, um tributo à apreciação das coisas mais delicadas da vida. A comida de rua de Mumbai, Kolkata, Delhi e Lacnau é típica da vivacidade e inovação de Índia, com base na história e nos ingredientes locais, casada com as possibilidades financeiras de cada pessoa e o passo contemporâneo da vida. A comida indiana é também história da sua essencial harmonia e democracia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto